Fala galera, vou ensinar a vocês como desmontar J3 galera, isso mesmo aqui ó, J3 Ó, nem preciso nem falar né, qual serviço tem que fazer aqui né ó, nem preciso nem falar qual serviço Ó, J3, vou ensinar a vocês como remover a tela, remover o aro, o carcaça, a placa e tudo dele galera Enfim, eu não preciso nem falar porque eu vou trocar a tela né, já tá explícito já ó Tá vendo, tá branco mesmo ó Olha galera, primeiramente, desligar o celular, eu costumo desligar o celular antes de tirar a bateria fora Porque assim não estraga o celular, pronto, agora é desligado, remover a tampa traseira Com muito cuidado, claro né, precisa puxar de uma vez, pode quebrar também a tampa Pronto, removido, ó tá sem tampinha aqui ó, tampa que protege o cabo flex da tela na placa Ó, removi a bateria Remover o chip aqui, se tiver cartão também remova Ó, removido galera, desconectar o cabo flex da tela na placa né Ó Desconectado Agora, remover a tela A tela galera, já foi trocado já ó Não é mais original, então, o meio, não tem cola né, porque só passa cola nos cantos E o correto seria usar na separadora, mas eu vou usar aqui galera, num plástico de raio-x Eu fiz junto com o álcool isopropílico, negócio de tirar assim Cada um tem sua maneira de trabalhar, mas eu gosto de fazer esse serviço Tem muito cuidado com o cabo flex dos botões de baixo ó O botão home também, muito cuidado na hora de passar o plástico né, aqui ó Senão vocês podem danificá-lo E aqui em cima galera, os componentes da tela ficam aqui em cima ó Aqui em cima Caso se a tela estiver boa, aí vocês forem remover uma vez aí Pra não passar o plástico né, em cima dos componentes da tela, vocês vão danificar a tela também Mas enfim, esse daqui não presta mesmo né, vocês já viram aí no vídeo Vou passar aqui ó, vou procurar uma brecha, ela tá mudada demais ó Então facilita bastante, eu vou botar aqui embaixo, aqui da tela galera ó Sempre embaixo, nunca bota entre o vidro e o LCD bem no meio, senão eu vou danificar a tela Se ela estiver boa né, isso tá muito fácil de remover galera ó Quando o componente da tela estiver em cima, eu sempre abro por baixo Pra cá, pra cima primeiro Ou se estiver embaixo, aqui em cima primeiro que eu faço, entendeu Mas cada um tem o seu jeito de fazer isso né Ó, tá muito fácil mesmo galera ó Aqui em cima tá duro, eu vou por baixo aqui Ó, levanto já ó Tá vendo o cabo flex dos botões embaixo Aí eu passo aqui ó, pra completar aqui a volta Tá muito fácil porque já foi trocado né Ó, vou acompanhando, vou levantando aqui embaixo pra cima E ver se o botão não tá conectado a tela né Porque senão, danificam os botões Aí vou ter que botar outro novo no lugar Ó, o LCD tá embaixo grudado A cola pegou embaixo também Aí eu passo o plástico por baixo Então eu passo uma por cima mesmo, pra arrancar mesmo Não presta mesmo a tela né Aí ó, eu levanto Aí galera, ó o componente da tela Tá vendo, lá dentro Aí pra completar aqui em cima né Que a cola tá grudando aqui em cima agora Aí eu pego o plástico de raio-x E vou passando assim ó Aqui tá um pouco duro Aí eu vou passar um pouco de álcool isopropílico Pra amolecer a cola, aqui ó Olha a câmera galera ó Toda suja E o sensor também Certamente não tava pegando O sensor e nem a câmera Ó, só uma gota mesmo ó Pra amolecer a cola e já era Aí removido mesmo Aí vou levantar ele com muito cuidado Nunca tenho pressa pra fazer nada Aí ó Aí ó, removido Pronto galera aqui ó Tirei a tela na carcaça do celular ó Não presta, mas aqui vai pro lixo Tá vendo a bagaceira aqui galera ó É a poeira da... É aqui a poeira aqui mesmo ó Sujeira mesmo A câmera vai ficar um pouco desfocada né Por causa da poeira Pode ter danificado Limpar essa cola aqui em volta ó Antes de arrancar os parafusos E tirar a carcaça E tirar a carcaça da placa Na placa né Eu costumo usar Eu costumo limpar Tirar o resquício de cola da outra Com uma pinça metálica né ó Eu vou passando aqui E vou removendo A cola Depois limpar Pega um pano E limpar com álcool isopropílico mesmo Aqui ó A poeira Pra remover toda a poeira galera Isso daqui ó Tá vendo ó Faço o movimento circular Pra cola vir junto ó Aí ela vai soltando na carcaça Pra quando botar a outra tela nova Não atrapalhar Então Trincar ela né Óbvio Ó Tô removendo mais um pouco E vou pular essa padeira Porque vai demorar muito né Pronto galera Remover aqui a cola A sujeira ó Agora tá bem limpinho mesmo A câmera eu não limpei ainda Vou limpar pra vocês verem Ó Vocês pegam um contornete limpo Ó Tá vendo Contornete limpo Deixa eu deixar aqui Pega o contornete Aí vocês botam um pouco De álcool isopropílico No contornete né Não exagere muito No álcool Pronto Aí vocês limpam a câmera Com muito cuidado Levemente Pra limpar a sujeira mesmo galera Aí tá vendo Agora limpe Agora limpe no outro lado Do contornete Que tá seco né Levemente galera Ó Levemente Parece que essa câmera aqui ó Tá muito Tá ofuscado mesmo Talvez as fotos Vão sair um pouco embaçado Por causa da poeira Que estragou mesmo Sabe ó Mas enfim né Depois de ter limpado Galera ó Tá tudo limpinho ó Passei aqui o álcool isopropílico Com pano seco Agora vou remover os parafusos ó Que tem aqui em cima Que se encontra na carcaça ó Tá vendo Tem uns 4 embaixo Em cima tem 3 4 6 em cima Remove tudo Com uma chave philips mesmo né O tamanho dos parafusos São da mesma ordem né São do mesmo tamanho Então vocês podem Colocar tudo junto Sem preocupação nenhuma E separá-los Remove todos os parafusos Agora vocês Do outro lado aqui galera Ó Aqui ó Tem umas travas Tá vendo ó As travinhas aqui Que segura Essa tampa aqui ó Que segura a placa No aro Aqui na carcaça Aí vocês vão Pressionar aqui embaixo ó E aqui vocês puxam pra cá ó Pra cá Aí ele vai Soltando Ó Tá vendo É o mesmo processo Do J1 Onde ó Tá vendo As travinhas Que segura no aro Tá vendo Agora eu vou aqui A travinha tá segurando Na carcaça Aí tá vendo galera Ó Levantei aqui um pouco A trava Tem uma coisa Que prendendo aqui Deve ser alguma cola Que tava segurando aqui ó A travinha aqui de novo Bota essa aqui ó Pronto levantou Aí levanta com muito cuidado Galera Ó Tava colado Tava bem duro Pra sair Ó Tá vendo A pontinha aqui do Da placa do fone Você sempre tem que remover Por baixo aqui ó No lugar do conector de carga Levanta ele Aí puxa pra trás assim ó Pra trás Se você puxar pra cima assim Com ele lá dentro Vocês vão danificar a placa Com o fone aqui também Aí ó Remover aqui ó O aro e o E a placa aqui Aí tá vendo galera ó Isso daqui é o É o sonzinho O áudio do celular Que saca de sons Isso daqui a pessoa remove galera Aqui ó Tá vendo Tem até espaço pra você botar a pinça Aqui ó Tem até espaço pra você botar a pinça E levantar ele E remover ele Tô com a placa aqui Vejo se não tem algum parafuso Segurando a placa né Sempre tem uns parafusos aqui na placa Esse aqui Não tem Beleza Aí eu desconecto O cabo flex Aqui ó Os botões da frente Aí ó Desconectado Isso daqui é o vibracal Nunca toque em cima da placa Com sua mão Porque isso pode danificar A placa em si Aqui em cima ó Desconecto aqui o cabo do Cabo flex do Do fone Desconecto aqui o A câmera frontal Com muito cuidado Removo ele ó Vou dar uma limpeza Tá tudo sujo de terra Poeira Enfim Ó Aqui tá vendo que tem umas coisas Que seguram as placas aqui ó Umas travas Que seguram a placa Ó Tá focando Removo aqui ó O fone Conector do fone Deixa eu ver aqui Onde tem espaço Vocês procuram espaço Que seja bom pra levantar Aqui não é bom Porque tem uma trava Segurando aqui Aí procuro um canto Pra levantar ó Até pra não levantar Com força Aí Quebrar a placa Procurando aqui galera ó Um espaço que tem aqui Pra remover E Eu acho que é aqui ó Beleza Levantar aqui galera ó Com muito cuidado Aí ó Aí ó Vou vendo aqui embaixo Também ó Não tá segurando a trava Aí Aí ó Remover a placa Na proteção da placa Também né Deixo de lado aqui Remover a câmera traseira ó Tá vendo Câmera traseira Tá vendo Essa travinha aqui ó O marrom Vocês levantem lá pra cima Aí eu levantei Aí vocês removem ela A câmera De trás Da câmera Nunca tô aqui na lente Galera Aí eu removi Volto no canto Com muito cuidado Pra não estragar ela E pronto galera Já tá 3x1 montado Com sucesso A montagem É o inverso dela Ali tá isso pra frente Aí vocês conseguem Montar ela de volta Beleza É nóis пом friction Tá vendo Deixa Legenda Adriana Zanotto